Música 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 Opa! Boa tarde pessoal! Tem uma braca ali no mato, vocês não viram, porque ela está coberta com o mato. Sabe? É, fazendo esse vídeo aqui, ó. Nós já fizemos um vídeo aqui uma vez. Iguatama, aí, ó. Iguatama, aqui tem uma retorninha, né? Aqui tem a White Martins. White Martins. É, Iguatama. Aqui fabrica carbureto, tá bom? Carbureto. É. O carbureto é uma carga super perigosa, né? Antigamente carregava-se em caminhão de carroceria mesmo. Hoje carrega tudo em caminhão. Ó, um brindado mesmo, né? Não tem essa não. Vamos? Porque o carbureto, pra quem não sabe, ele não pode entrar em contato com a água, né? Se ele entrar em contato com a água, ele produz um gás altamente inflamável. Tanto é que os aparelhos de solda que usa hoje em dia, solda de maçarico, né? De brindadeiro, essas coisas que usa, ele usa pra acender corte, né? Também, solda e corte. Ele usa pra acender o maçarico, é um gás chamado acetileno. O acetileno, ele é altamente inflamável. E o oxigênio faz a pressão do fogo. Antigamente não se usava acetileno. Antigamente se usava carbureto. Aí tinha um... Aí tinha um... Eu vou... Vou tentar tirar uma foto nessa... Essa carranca aqui, ó. Aí, acho que saiu. Estamos passando sobre o rio São Francisco. Nossa, muito legal. E aqui é Iguatama. Bom, então aí usava... Tinha os aparelhos, os equipamentos próprios. E punha o carbureto dentro de uma cestinha. Punha dentro desse colchão, no caso. E punha a água, sabe? Aí produziu gás para cortes de... Produziu gás para cortes de metais. Então, aí esse carbureto é fabricado aqui. Aqui nessa White Martins aqui, é a unidade de carbureto. Jóia? Me falaram, né? Me falaram. Agora, se caso não for verdade... Me desculpem aí. Aqui, pessoal, Iguatama. E aí, Iguatama, hein? Uma barraca boa de doces. Doce, queijos. É... Gosto de douradão. Eu lembro, outro dia que eu passei aqui, eu fiz um vídeo. Estava cheio de gente andando na perda-pista ali, né? Fiz o comum 467. Estava cheio de gente ali, caminhando, né? Na tarde, fazendo caminhada na beira da pista. E eu até comentei, né? Que... Lembro direitinho. Eu comentei que... As prefeituras deveriam providenciar o local... Pra que o povo pudesse fazer suas caminhadas dentro da cidade. Pra não precisar... Aí, o 23. Aí. Aí. Fez coca. Deixa eu me beber nada aqui, ó. É ele mesmo. Fez coca lá no outro vídeo pra ficar aqui. Agora daqui a pouco ele vem de cá loucura de novo. Aí, alguém daqui de Iguatama comentou comigo, né? Que a cidade tem... A cidade tem pista de Cooper. Mas o pessoal prefere andar na pista. Gosta de andar na pista, né? É só a tarde. Agora, nessa hora, não tem ninguém andando. É isso aí. Iguatama. Iguatama. O pessoal saia muito aqui, ó. O telhotecínio, né? Doce. Tudo isso mais aí. Eu não fiz de entrega em Iguatama, não. Mas logo tá aí. É... Essa estrada aqui é pesada, viu? Muito caminhão. Muito caminhão. E o preço do diesel, o preço que tá, hein? O preço... Ó, a parte de exposições lá de vez tem fechado. Tem nada. O preço do diesel, de jeito que tá, gente. Deus o livre. É, hoje tem ninguém caminhão, não. O pessoal caminhão nessa beiradinha aqui do lado esquerdo, aqui, ó. Da pista, hein? Que é a fila de gente inimiga do lado de cá. É um perigo danado, né? É muito estreito. Tá ok. Sessenta centímetros de acostamento, hein? E o povo caminhando. Você tá doido, o motorista? É isso aí, pessoal. Passamos por Iguatama. Vai dar um vídeo curto aí, né? Vídeo de gente ali na frente, só que tá no outro posto ali. Pra gente... Pra prosseguimento. Opa! Vai dar uma passagem pra entrar aí, olha só. Subida. A gente vai ficar com isso da língua ali. Não tem. Já não tem faixa... Faixa pontilhada. Só faixa... Contínua. Só faixa contínua. E o povo caminhando, chefe. Aí. Ah, não vem não. Eu vim pra ali atrás. Olha o outro aí. Olha o outro, bonitão da baraca. Aí, ó. Vai não? Ah, por que que não vai? Ah? Por que será que não vai? Pra falar possível. Não tem visão e tá querendo ir. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Vamos de boa. Vamos de boa. Trevinho de Iguatama Trevinho de Iguatama Redutores de velocidade Perigo É um perigo Vamos ver os subidos aqui É um perigo É um perigo É um perigo É isso aí gente Ó o travainho aí O tamanho do trator que ele puxa Só faltava sem uma 113 azul Imagina se não ia fazer A maior festa de transportar atrás dele E virar atrás dele lá no posto Tá bom pessoal É isso aí Terminamos de atravessar aqui Iguatama Aí nós vamos então Terminar o vídeo por aqui tá Deixa eu ver o movimento Minas que gostam aqui Terminar o vídeo por aqui Pra gente Dar prosseguimento na tranquilidade A joia A faixa ainda é contínua Mas Tem gente que vai né Aqui Tudo de bom Tudo de belo Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo pessoal